Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Moisés Santos e esse vídeo é um vídeo para externar a minha gratidão a Deus, primeiramente, por ter me proporcionado essa oportunidade de ter participado desse grande desafio de SEO que foi dirigido pelo Alejandro, do portal Dark and Toplas. Esse desafio deu início no dia 8 de dezembro de 2016, eu já tinha visto uma postagem do Alejandro informando que estava para lançar um desafio na área de SEO e Black Hat, só que eu não fiquei informado da data que iria dar início à competição e quando foi aproximadamente no dia 16, 17 de dezembro, foi que eu vi que a competição tinha iniciado no dia 8, então eu resolvi entrar na competição, mesmo com 9 dias de atraso e comecei com aquelas dicas normais, básicas de SEO, fortaleza social e criando página, canal no Youtube, utilizando alguns que eu já tinha e alguns domínios que eu utilizei e felizmente hoje no dia 28 de fevereiro terminou a competição e eu estava bem ranqueado na primeira página do Google com com o blog ninjasafiliados.com, que na verdade não era nenhum blog, é um treinamento que eu tenho para afiliados e lá no domínio tinha o treinamento, mas não tinha a área de blog e eu comecei a utilizar esse domínio nessa competição, também utilizei outros domínios e felizmente hoje no término da competição eu fiquei com o terceiro lugar nessa competição com direito a algumas premiações, o Gabriel ele foi dominante praticamente do começo da competição, quando eu entrei na competição ele estava se não me engano em segundo, terceiro lugar, depois o Matheus que estava em primeiro lugar na liderança, ele caiu em algumas posições, o Gabriel assumiu e foi bem disputado, a minha página 5K CELPAPS e ela estava bem ranqueada durante quase toda a competição, eu criei ela no dia 17 de dezembro, acredito que do dia 25 até uma semana atrás ela estava bem dominante e ela chegou a assumir a terceira posição na primeira página do Google, mas nessa última semana os participantes eles pegaram muito pesado e ela não suportou, ela acabou caindo para a segunda página, mas o nosso blog, nosso domínio ninjasafiliados que é o treinamento, ele permaneceu na primeira página e agora no resultado três participantes foram desclassificados o Matheus Bertolucci, se não me engano é assim o nome dele, não sei se a pronúncia está correta, ele ficaria com o segundo lugar na competição, só que ele teve o seu site desclassificado por não ter um link apontando para o fórum nem para o artigo do Darkentopolis e também teve mais dois vídeos que foram desclassificados por não cumprir também essa determinada regra do Alejandro, sendo assim o blog ninjasafiliados, ele acabou ficando com o terceiro lugar, o site web total ficou em segundo lugar e eu só tenho que agradecer a todos os meus amigos Fábio Vasconcelos, Fábio Umpierre, também quero agradecer ao Sidney das Virgens, um grande amigo e parceiro todos esses caras eles contribuíram, quando eu precisei eles chegaram juntos, então Deus abençoe todos vocês e é um prazer ter vocês como amigos e também como parceiros de negócio, então que Deus continue abençoando todos vocês, agradecer também ao Alejandro que foi o criador do desafio e em um mês de Darkentopolis eu pude aprender muita coisa sobre muita coisa, sobre domínios inspirados, esse tipo de coisa, PADA, as coisas mais básicas mas que eu não tinha esse conhecimento e que nesse mês de Darkentopolis eu pude aprender muita coisa e isso foi essencial e o diferencial nessa competição para que eu pudesse competir de igual modo com grandes profissionais de SEO, agências que estavam participando e eu acompanhando bastante, devo admitir que trabalhei bastante, não serei hipócrita em dizer que não me dediquei, me dediquei bastante, na madrugada do dia 27 para o dia 28 eu amanheci trabalhando alguns dias eu amanheci trabalhando fazendo backlink para poder dar força para o blog, porque eu sabia que vários competidores estavam utilizando algumas ferramentas que eu não utilizo, então o meu trabalho foi praticamente todo no manual e teve um resultado bem satisfatório, vários participantes utilizando GSA, RankX, entre outras ferramentas que eles conhecem muito bem e eu trabalhando devagarzinho no manual e eu pude saborear o gosto da vitória em terceiro lugar e acredito que foi um aprendizado maravilhoso nesses quase três meses de dedicação e estudo nessa competição então devo agradecer a todos vocês, o Paulo Teixeira do canal Fica a Dica, tem um canal bacana, você que quer aprender SEO pode começar pelo canal dele, também tem o portal Darkentopolis, está fechado no momento que eu aprendo, começa lá pelo canal do Paulo Teixeira, o Fica a Dica, que lá ele tem um conteúdo bacana, ele ensina bastante eu visitei o canal dele quando eu estava analisando os meus concorrentes, vendo o que eles estavam fazendo e pude aprender um pouco com seus vídeos também, então sou grato a ele, sou grato a todos os participantes foi uma competição muito acirrada, esses últimos dias vários sites estavam dançando nas SERPs e graças a Deus o blog TrueDicas ele resistiu, o Ninjas Afiliados ele resistiu fortemente até o último dia e esse foi o resultado, terceiro lugar, não posso considerar o maior desafio de SEO realizado aqui no Brasil já teve outros, a Mestre SEO, em 2014 eu participei inclusive, utilizei um blog do Blogspot também para dar força nessa competição, que é o Elétricos Brasiliense, que foi um desafio lançado pela Mestre SEO que começou em 2013 para 2014, nessa época não tinha muito conhecimento, não sabia da importância de Backlinks, PA, DA, embora não lembro bem se nessa época isso era medido através do PageRank mas enfim, não tinha esse conhecimento, fiquei longe, nem lembro se aparecia nas últimas páginas do Google mas dessa vez, nós conseguimos ranquear, não somente um projeto, quero deixar isso bem claro ranqueei primeiro o FB lucrativo, que infelizmente ele está fora do ar, então eu perdi muita força através do FB lucrativo.com mas, como muitas páginas estavam indexadas e com links, acredito que isso continuou dando uma certa força porque até mesmo ainda está indexado. Ranqueei bem a página 5k seu papéis do Facebook, que até a última semana ela estava bem competitiva nesse desafio foi citado até pelo Paulo Teixeira, no blog dele fica a dica que estava concorrendo ranqueei um blog que eu criei para essa competição, que foi o desafiocelpapece.com desafiocelpapece.blogspot.com.br, ele deve estar lá pela terceira página ranqueei bem também um blog do wordpress.com, ele deve estar pela terceira, quarta página que é o garotocelpapece.wordpress.com, ranqueei alguns artigos de alguns outros projetos uma página do VK, do VK.com também ranqueei bem, ela deve estar pela terceira, quarta qualquer atualização que eu faço ela vem para a terceira, quarta página ranqueei alguns vídeos também do YouTube, se você pesquisar lá no YouTube por celpapece eu tenho uns dois a três vídeos, tem vídeo na primeira página, tem vídeo na segunda página então, foi um trabalho, foi um trabalho de muita dedicação, muito aprendizado e que valeu a pena cada hora que eu passei me empenhando nesse projeto então, sou grato primeiramente a Deus e também a todos os meus amigos e que Deus continue abençoando e um forte abraço e tchau tchau, estou muito feliz e aí e e e Obrigado.